Para você que quer se surpreender com todas as novidades e o design da Yamaha Phaser 250BS, confira o vídeo e descubra mais sobre essa incrível moto. A Phaser 250BS é uma moto completa, perfeita para o uso urbano, podendo ser utilizada para locomoção no dia a dia, viagens e lazer. Muito mais do que uma bela moto, a Phaser 250 vem com vários atrativos, além de se destacar pelo conforto, segurança e agilidade. Tem mais, vem com 4 anos de garantia. O motor da Phaser 250BS é o já consagrado 250 cilindradas Yamaha, que vem com pistão forjado em alumínio e cilindro com revestimento cerâmico, reunindo economia, desempenho e durabilidade, além de rápidas saídas e ótimos desempenhos nas subidas, mesmo com garoto. Quem tem uma Phaser 250 tem a segurança sempre em primeiro lugar. Ela conta com sistema ABS de série, tanto na roda dianteira como na traseira. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem frontal da moto. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. E para garantir uma melhor iluminação, a Phaser 250 vem com farol e lanterna traseira inteiramente em LED, que são itens úteis em ultrapassagens e cruzamentos, que dão mais segurança para o condutor. O conforto está sempre presente na Phaser 250BS, garantindo uma pilotagem mais fácil e agradável. Seu assento, inspirado na icônica XJ6N, é mais largo, tem dois níveis e uma densidade de espuma mais macia. Tudo isso trazendo uma ergonomia que melhora o encaixe do condutor à moto. E isso faz toda a diferença, pois minimiza o cansaço após um dia de pilotagem. O Garupa também se acomoda de uma forma agradável e conta com um bom posicionamento para os pés. A suspensão é outro ponto importante para contribuir no seu conforto. Na parte traseira, apresenta a suspensão monocross, equipada com um amortecedor ajustável em sete níveis de regulagem. Ou seja, você pode deixá-la da maneira mais apropriada para a sua pilotagem. Para uma pilotagem mais confortável, o ideal é deixar a suspensão mais solta. Agora, se prefere uma pilotagem mais aventureira, sugerimos que deixe a suspensão mais rígida, para que a moto fique mais firme com uma pilotagem mais estável. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, bem aqui, nos dentes onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido horário, para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido anti-horário, vai deixar a suspensão mais macia. Viu como é simples? Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. Para quem gosta de uma moto com design moderno e linhas agressivas, a Phaser vai surpreender com o seu estilo. Vem com um conjunto ótico que destaca o visual dos faróis e lanternas. Tudo em LED. Conta ainda com um novo tanque, coberto por carenagens, proporcionando uma pegada mais esportiva à moto. As rodas da Phaser chamam a atenção por serem largas, similares à de motos de maior cilindrada. Ambas possuem 10 raios e são de 17 polegadas em liga leve. A largura na dianteira é de 2,5 polegadas e na traseira de 4 polegadas. Isso garante mais desempenho e segurança em todas as situações. Sem falar no novo chassi, que é todo fabricado em aço. Ele é leve e resistente, garantindo as qualidades que deseja no uso urbano. Agilidade, conforto e estabilidade. Outra vantagem da Phaser 250 é seu painel. Olha só. Esse é o contagios, que alinha o funcionamento do motor e dá marcha correta para cada situação. Aqui temos o velocímetro, que mostra a sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o odômetro parcial, ou trip1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão Select apertado. Consumo médio. Indica quantos quilômetros, em média, a motocicleta está rodando com 1 litro de combustível. Por exemplo, você pode zerar o AVE após completar o tanque de combustível e observar a média calculada ao chegar na reserva. Aqui temos a função Consumo Instantâneo. Serve para medir o consumo de combustível instantâneo e funciona apenas quando a moto está em movimento. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure o botão Select por 2 segundos, depois aperte o botão para ajustar as horas. Segurando o botão Select, ele passa a selecionar os minutos. Basta apertar o botão para que os números mudem. Por fim, segure novamente o botão para confirmar seu ajuste. Econômica e potente. A Phaser faz bonito no quesito autonomia. Seu tanque tem capacidade de 14 litros, reduzindo os intervalos de abastecimentos. Além disso, possui sistema Blue Flex, que permite abastecimento com álcool ou gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios, como a exclusiva Revisão Preço Fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens. Garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. A Phaser 250BS foi desenvolvida para surpreender você. Com mais segurança, conforto e agilidade. Tudo com muito estilo. Phaser 250BS. Feita para surpreender. A Phaser 250BS foi desenvolvida 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 para surpreender.